No trabalho de hoje, eu vou fazer um kit para bebê, utilizando papel cartão ou papel paraná. Mas antes, já se inscreva neste canal e deixe o seu like e vamos para o passo a passo. Estou usando o papel cartão 32 cm por 10 cm. Eu vou dividir este papel em quatro partes iguais. Cada parte vai ficar 8 cm. E faço a marcação. Vou marcar a primeira parte com a ajuda de um estilete, de um pequeno vinco, e faço a primeira parte. Eu vou fazer isso em cada parte. 8 cm cada lado. Depois, marco mais 8 cm, faço a marcação, passo o estilete e dou outro vinco. Vou fazer isso nas quatro partes. O papel cartão, ele é bem grosso. Bem resistente mesmo. Pronto, aqui está. Agora, eu vou para a parte onde vai ficar o fundo. O fundo da caixa vai ficar o tamanho 8 cm por 8 cm. Agora, vamos para a tampa. A tampa, eu vou dividir ela em duas partes. Uma maior e outra menor. A maior vai ficar 9 por 9 cm. A menor, 7,5 por 7,5. E agora, eu vou colar unindo as duas. Ela vai ficar um pouquinho menor. A parte de 7,5 por 7,5 vai ficar menor. Eu junto as duas. Uso a cola branca PVA. Uma cola super forte. E junto as duas partes. Colei as duas. Uma fica maior do que a outra. Porque é onde vai segurar a tampa da caixa. Quando coloco, ela fica firme na caixa. Agora, eu vou pintar toda a caixa com tinta branca na cor PVA. Já pintei toda a caixa. Agora, eu vou para a parte da decoração. Eu vou utilizar um tecido tricolinho. Este tecido. Uso a cola branca PVA. Passo o pincel por toda a parte onde vai ficar o tecido. Faço isso. Agora, eu vou para a colate. Eu vou fazer isso tanto com o tecido, como também com a fita. Eu vou usar a fita de cetim. E aí A café da caixa. Legenda Adriana Zanotto 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 E em seguida eu coloco cola quente para colar em cima uma pérola Legenda Adriana Zanotto E vou colar este torçal de poliéster na lateral da tampa Eu colo por toda a cola PVA extra forte e faço isso em todas as laterais Já colei toda a parte, já colei toda a parte, está pronta a caixa Além desta caixa, eu fiz a caixa, também fiz a caixa, também fiz a caixa, também fiz a outra, que já está pronta Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, utilizando apenas papel cartão, é um papel típico para caixa Deixe o seu like, deixe o seu like, se inscreva, e até o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto